Oi pessoal, aqui é a Mi, do blog Reconto da Mi, e hoje eu vou fazer um outro post especial que também não é sobre livros, tá? É um vídeo pra participar do aniversário do blog Hello Star, da Bianca, a Bi, mais conhecida como Bi. E o blog faz aniversário amanhã, dia 3 de fevereiro, e é um blog que eu gosto muito, ele é um blog literário. Eu costumo navegar pela web e conhecer muitos blogs literários por aí, eu tenho vários que são os meus queridinhos, como o Lendo e Comentando, o Cantinho Júlio Oliveira, o Garota It, o Mini Estante, desculpem se eu estiver esquecendo algum, mas... O Reconto da Mi! Sim, claro, obviamente. Mas são os que eu costumo acessar mais, inclusive o Hello Star. E o Hello Star, assim, é um blog que eu tenho um carinho muito especial, porque a Bi tem um diferencial pra mim das outras blogueiras, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ocupada, eu sei como é, assim, a correria do dia a dia, de trabalhar, de estudar, de cuidar da casa, de cuidar do blog, de ler livro. E eu sei bem como é a correria. E a Bi, ela tem um tempo especial pra ir no blog das pessoas, ela vem no meu blog, ela comenta, ela responde os meus comentários. Eu acho isso essencial, assim, eu acho isso muito querido da parte dela, porque eu sei quanto a vida dela também deve ser corrida como a minha, e ainda assim ela arranja o tempo de fazer isso. E eu me sinto, assim, super, sabe, feliz quando ela vem fazer uma visitinha, fazer um comentário, eu acho muito fofo, assim, da parte dela, esse carinho que ela tem com os leitores dela. Então eu fiz questão de participar desse aniversário dela, do blog, do Hello Star. E, Bi, como eu te falei, eu comprei vários mimos pra te mandar de presente por correio. Não consegui te enviar essa semana, porque eu tava correndo muito por causa do escritório, mas eu vou te mostrar agora no vídeo. Como eu sei que tu adora bloquinhos, eu comprei esse bloquinho de sorvete, que eu achei a tua cara, achei muito fofo, tava aí essa semana. Comprei também esse lapisinho, com essa borrachinha de flor na ponta, que eu também achei uma graça, eu sei que tá toda fofa. Achei esse marcadorzinho também na livraria, achei muito fofinho, tá escrito, deixe a alegria invadir a sua vida. Achei uma gracinha. E eu imprimi pra te enviar os marcadores de livros. Esses marcadores aqui foram feitos pela Tati Borges, que é a minha amiga, do Tati Borges Designs, que ela também faz o scrapbook digital. Depois eu vou recortar e te envio. E esses aqui são os meus... Opa, tá de ponta cabeça? É, de ponta cabeça. Esses são os meus, esses três que eu fiz é do meu kit de cupcakes, que é o Coochie Pie. E eu aproveitei pra fazer, que eu nunca tinha feito, eu queria fazer há bastante tempo, os marcadores de páginas do Recanto da Mi, do meu blog, que eu também vou te mandar de presente pra tu enfeitar os teus livros e marcar tuas páginas. E eu vou te mandar também junto de presente um kitzinho sabonetinho de ameixa, que eu adoro, que é uma delícia, que eu acho que tu vai gostar também. E pra finalizar o vídeo, pra não ficar muito comprido, eu queria desejar um feliz aniversário pro Hello Star. Muito sucesso sempre, eu adoro teu blog, continua fazendo teu trabalho maravilhoso de resenhas, dicas, de curiosidades, escrevendo tão bem quanto tu escreve, postando as tuas fatinhas, que eu adoro. Continua com esse carinho todo com o blog, que tu vai longe com certeza, que eu amo teu blog. E eu queria te oferecer um álcool de chocolate, com cobertura de brigadeiro, que aqui a gente chama negrinho, com sorvete em cima e uma cerejinha no topo, pra cantar parabéns pro Hello Star. Então, feliz aniversário pro blog, tudo de bom pra ti, querida, continue assim. Um grande beijo e aproveite o álcool de chocolate, que é todo teu. Tchau, tchau!